E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui por mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês uma novidade super fera que são os blocos que criaram vida aqui no Minecraft Galera é muito fera, então antes de tudo eu quero pedir pra vocês que vocês deixem o joinha aqui agora no vídeo Se vocês ainda não deixaram é claro e que vocês também se inscrevam aqui no canal pra vocês poderem acompanhar todos os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês como que funcionam esses blocos aí com vida e vamos nessa então pessoal É galera exatamente isso aí que vocês ouviram eu falar, agora os blocos aqui no Minecraft Pocket Edition podem ter vida Igual por exemplo esse aqui bem na minha frente, olha só galera olha esse bloco aqui super... Caraca o que será que ele tá querendo aqui dentro dessa casa, deixa eu abrir a porta aqui pra ele E olha só galera como se fossem blocos de verdade, como se fosse tipo um bichinho de estimação que você pode ter E pessoal pra vocês conseguirem então ter esses bichinhos aqui, olha que bonitinho, olha esses olhinhos velho Eles parecem ser bem fofinhos né, mas pra vocês conseguirem então ter esses blocos aí no seu Minecraft Você precisa baixar alguns arquivos que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Mais tarde eu vou explicar pra vocês tudo e como instalar Mas agora então eu vou explicar pra vocês como que funcionam, como que é esses blocos aqui com vida galera Basicamente depois que vocês instalarem tudo, agora todos os aldeões do seu Minecraft vão ter então esse jeito aqui Olha só, como se fosse um bloco de grama né, e caraca olha isso velho Ele tem essa carinha fofinha, mas ele é bem perigoso Caraca ele vai brigar com os outros? Meu Deus galera eu já não sei o que eles estão querendo aqui nessa casa, mas olha que bonitinho velho Eu achei ele muito fofinho, só que que nem vocês viram eles podem te atacar E galera outra coisa também super legal é que vocês podem domesticar esses bichinhos assim Basicamente o que vocês tem que fazer é colocar aqui a maçã e tentar domar ele que ele vai ser seu galera E olha só agora ele te protege de tudo e de todos, olha ele tá até lutando aqui com os outros Caraca, olha só galera o meu tá me defendendo dos outros bichos aqui Se eu não me engano todos eles vão tentar te matar galera Olha só deixa eu colocar aqui agora no modo de sobrevivência e vamos ver o que que vai acontecer ó Olha só ele matou todos velho, o nosso é muito forte e também é muito bravo né Olha tem como a gente colocar ele pra sentar também, ele fica parado eu acho E olha só vamos testar então agora com o outro, vamos ver se ele vai me atacar Caraca ele tá me atacando, me protege, me protege, caraca o meu não me protege não Ah, não, 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 agora ele vai me proteger Me protege amigo, amigo, eu tô sendo atacado amigo Nossa galera o meu bichinho é meio doido, ele não me protege aqui quando eu preciso não E meu Deus é muito forte também, ai eu coloquei outro sem querer Agora foge, começou uma luta Mas enfim galera, vocês viram como que funciona então esses bichinhos Tem essa carinha fofa, mas na verdade eles são bem perigosos E tem algum vindo aqui atrás de mim Meu Deus do céu, eu tô muito ferrado Deixa eu fugir aqui nesses malditos monstrinhos aqui Mas pessoal, o que vocês acharam então desses novos bichinhos aqui do Minecraft Pocket Edition Eu achei muito legal E agora então nas vilas aí do seu Minecraft Depois que você instalar então os arquivos Você vai poder encontrar esses animaizinhos aqui em forma de bloco né Então galera, não se esqueçam também de mandar esse vídeo pros amigos de vocês E pra todo mundo ficar sabendo da novidade E também poder jogar com esses bloquinhos aí Meio assustadores e bem bonitinhos aqui né Mas então galera, pra vocês poderem colocar então Esses bloquinhos aí no seu Minecraft Vocês vão ter que baixar dois arquivos Que vão estar aqui embaixo, que nem eu falei, na descrição E tudo que vocês tem que fazer pra instalar É apertar em cima desses arquivos Que ele vai ser instalado automaticamente no seu Minecraft, beleza? Depois disso é só você aplicar a textura E também colocar aí a nossa Edon né Nosso pacote de comportamento também que vai ter baixado E aí você já tá pronto pra poder jogar com esses bichinhos aqui super feras né Mas enfim galera, é isso então Não se esqueçam do like e de se inscrever no canal E qualquer dúvida vocês podem me mandar nos comentários ok Então até o próximo vídeo família Valeu, falou e fomos!